Só te liguei Pra te falar Que eu já cheguei aqui Em Belém do Pará Mas já pensei Em te buscar Aqui tem pato no tucupi Também o tacacá Aqui tem emoção Pois o meu coração Quer te trazer pra cá Pra junto do povão Curtir a tradição De Belém do Pará Ivan Júnior Só te liguei Pra te falar Que eu já cheguei aqui Em Belém do Pará Mas já pensei Em te buscar Aqui tem pato no tucupi Também o tacacá Aqui tem emoção Pois o meu coração Quer te trazer pra cá Pra junto do povão Curtir a tradição De Belém do Pará Aqui tem emoção Pois o meu coração Pois o meu coração Quer te trazer pra cá Pra junto do povão Curtir a tradição De Belém do Pará Aqui tem emoção Pois o meu coração Pois o meu coração Quer te trazer pra cá Pra junto do povão Curtir a tradição De Belém do Pará Aqui tem emoção Pois o meu coração Sou bêbado Sou viciado no teu coração Tô como um louco nessa ilusão Eu fui flechado pelo amor Eu me deixei levar Eu me deixei levar Não consegui me segurar Paixão Segui o impulso do meu coração Que já vencido se entregou Eu me entreguei de vez Te dei meu corpo Você me ligou Também um homem sofre no amor Comigo sempre foi assim Até pensei enfim Que nunca mais fosse me apaixonar Que o coração eu fosse segurar Mas outra vez sobrou pra mim Coração Foi de cabeça sem pensar em mim Se apaixonou se entregou assim E outra vez sobrou pra mim Me cansei Me cansei Falar de amor não me interessa mais Sempre machuca Sempre fere e traz Saudade e muita solidão Hoje os brotos não entendem de amor Amam Amam Transam por transar Eu sou Um prisioneiro do amor Um prisioneiro do amor Eu me entreguei de vez Te dei meu corpo Te dei meu corpo Você me ligou Também um homem sofre no amor Comigo sempre foi assim Até pensei Até pensei enfim Que nunca mais fosse me apaixonar Que o coração eu fosse segurar Mais outra vez sobrou pra mim 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 Sou um aventureiro que vivi no meio do mundo Ganhando o meu dinheiro e conhecendo o profundo Viajo demais, conhecendo as capitais Passei em Belém, Recife também, fui pra Macapá Piauí, Fortaleza, tem muitas belezas pro lado de lá Passei lá em Minas, vi muitas meninas, fui pra Salvador Cheguei em Goiânia no fim de semana, encontrei meu amor Fui lá pra São Luís e minha imperatriz, onde o prega arrasou Viajo demais, por todo esse Brasil Conhecendo as riquezas, é grande a beleza do meu país Viajo demais, porque quero conhecer O Brasil, tudo que vejo, eu procuro aprender Viva Júnior Sou um aventureiro que vivi no meio do mundo Ganhando o meu dinheiro e conhecendo o profundo Viajo demais, conhecendo as capitais Passei em Belém, Recife também, fui pra Macapá Piauí, Fortaleza, tem muitas belezas pro lado de lá Passei lá em Minas, vi muitas meninas, fui pra Salvador Cheguei em Goiânia no fim de semana, encontrei meu amor Passei lá pra São Luís e minha imperatriz, onde o prega arrasou Viajo demais, por todo esse Brasil Conhecendo as riquezas, conhecendo as riquezas, é grande a beleza do meu país Viajo demais, porque quero conhecer O Brasil, tudo que vejo, eu procuro aprender Aventurei, tudo que vejo, eu procuro aprender Tudo que vejo, eu procuro aprender Aventurei, tudo que vejo, eu procuro aprender Todo dia eu bebo Eu só ando ligado Por causa de uma mulher Eu sei, já não me quer Estou ficando arrasado Já não sei o que faço Se todos meus passos me levam pro bar Lá eu encho a cara Perco a vergonha E começo a chorar A dor da solidão Não existe remédio Se não fosse a cachaça Se não fosse a cachaça Oh, meus amigos Eu morria de tédio Quando me vê bebendo Não dê conselhos pra mim Bebo o que eu sei A dor que eu sinto dentro de mim Ivan Júnior Todo dia eu bebo Eu só ando ligado Por causa de uma mulher Eu sei, já não me quer Estou ficando arrasado Já não sei o que faço Se todos meus passos me levam pro bar Lá eu encho a cara Perco a vergonha E começo a chorar A dor da solidão A dor da solidão Não existe remédio Se não fosse a cachaça Oh, meus amigos Eu morria de tédio Quando me vê bebendo Não dê conselhos pra mim Bebo o que eu sei A dor que eu sinto dentro de mim Quando me vê bebendo Não dê conselhos pra mim Bebo o que eu sei A dor que eu sinto dentro de mim Bebo o que eu sei A dor que eu sinto dentro de mim Bebo o que eu sei A dor que eu sinto dentro de mim Bebo o que eu sei A dor que eu sinto dentro de mim Bebo o que eu sei A dor que eu sinto dentro de mim Bebo o que eu sei A dor que eu sinto dentro de mim Bebo o que eu sei Vou conseguir uma viagem pro Amapá Vou conseguir uma viagem pro lado de lá Vou conseguir uma viagem pro Amapá Vou conseguir uma viagem pro lado de lá Não sei se é de avião ou de navio Vou viajar, rever um grande amor que um dia eu deixei por lá Vou conseguir uma viagem pro Amapá Vou conseguir uma viagem pro lado de lá Vou conseguir uma viagem pro Amapá Vou conseguir uma viagem pro lado de lá Vou ver tão boa gente, aqueles mil, encantos mil Vou visitar agora Macapá do meu Brasil Vou conseguir uma viagem pro Amapá Vou conseguir uma viagem pro Amapá Vou viajar, rever um grande amor que um dia eu deixei por lá Vou viajar, rever um grande amor que um dia eu deixei por lá Vou conseguir uma viagem pro Amapá Vou conseguir uma viagem pro Amapá Não sei se é de avião ou de navio Vou viajar, rever um grande amor que um dia eu deixei por lá Vou ver tão boa gente, aqueles mil, encantos mil Vou visitar agora Macapá do meu Brasil Vou viajar, rever um grande amor que um dia eu deixei por lá Vou viajar, rever um grande amor que um dia eu deixei por lá Garçom Garçom, uma cerveja que é pra começar A noite é longa, vou me arrebentar Vou tomar todas que tiver no bar Garçom, não ligue se acaso eu chorar Depois de outras eu me embriagar Também um homem tem direito de chorar Eu, 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 eu não queria contar pra ninguém Garçom, amigo, quando a gente tem um grande amor só quer sonhar Eu, 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 estou bebendo pra desabafar Eu fui traído e aqui nesse bar eu tomo todas pra esquecer Garçom Garçom Não foi direito que ela me fez Brincou comigo minha estupidez De confiar numa mulher Eu, razão de sobra tenho pra beber Só vou sair quando amanhecer Garçom, entenda por favor Garçom Garçom Outra cerveja quero afogar Toda essa mágoa vou poder contar Um ombro amigo na mesa de um bar Sei, sei Garçom, amigo, que eu bebi demais E a noite já não é tão longa atrás Outra cerveja, por favor Garçom Garçom Não foi direito que ela me fez Brincou comigo minha estupidez De confiar numa mulher Eu, razão de sobra tenho pra beber Só vou sair quando amanhecer Garçom Garçom Entenda por favor Garçom Uma cerveja quero afogar Toda essa mágoa vou poder contar Um ombro amigo na mesa de um bar Sei, sei Garçom, amigo, que eu bebi demais Que a noite já não é tão longa atrás Outra cerveja, por favor Eu, eu, eu não queria contar pra ninguém Garçom, amigo, quando a gente tem Um grande amor só quer sonhar Eu, eu, estou bebendo pra desabafar Eu fui traído Eu fui traído e aqui nesse bar Eu tomo todas pra esquecer Garçom Uma cerveja quero afogar E a gente continua com o programa do Coração Mais um Fit na Línea Amigo Amigo locutor Se eu estou aqui A razão é forte O coração fala por mim Toque por favor Aquela canção de amor Se acaso eu chorar Se acaso eu chorar É que não deu pra segurar O meu grande amor Me disse adeus Pra não voltar Não sei se um outro cara Ela botou em meu lugar Peço, locutor Que deixe a música no ar Se ela então me ouvir Quem sabe vai querer voltar Chuva cai Traz pra mim O meu amor Que um dia eu vi partir Ivor Júnior O meu grande amor Me disse adeus Pra não voltar Não sei se um outro cara Ela botou em meu lugar Ela botou em meu lugar Vai dizer Que eu não vou Sobreviver Sem ter esse amor Chuva cai Traz pra mim Traz pra mim O meu amor Que um dia eu vi partir Vai dizer Que eu não vou Sobreviver Sem ter esse amor Eu vou te dar 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 Sem ter Sem ter esse amor Que eu estou Tão só Foi pra mim E oh Chuva cai Traz pra mim O meu amor Que um dia eu vi partir Chuva cai Traz pra mim O meu amor Que um dia eu vi partir Vai dizer Vai dizer Que eu não vou Sobreviver Sem ter esse amor Que eu estou Tão só Foi pra mim E oh Chuva cai Chuva cai Traz pra mim O meu amor Que um dia eu vi partir Chuva cai Traz pra mim O meu amor Que um dia eu vi partir Chuva cai Chuva cai Traz pra mim Traz pra mim O meu amor Que um dia eu vi partir Chuva cai Eu vou pegar O trem pra Marabá Eu vou Encontrar Encontrar O amor Que eu deixei lá De lá vou pra Belém Curtir com o meu bem Mosqueiro ou Salinas Voltar com a menina Que eu sempre sonhei Que eu me apaixonei Que eu me apaixonei Mas se acaso não achar Eu vou curtir num bar Podem me chamar De papudinho Quem quiser Mas só interessa Mesmo o que você disser Eu tenho mil razões Eu tenho mil razões Pra beber assim O coração Me trouxe Mas roubaram ela de mim Em Barabá Tchalalala 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 Ivan Júnior Tchalalala Tchalalala Eu vou pegar O trem pra Marabá Eu vou encontrar O amor Que eu deixei lá De lá vou pra Belém Curtir com o meu bem Mosqueiro ou Salinas Voltar com a menina Que eu sempre sonhei Que eu me apaixonei Mas se acaso não achar Eu vou curtir num bar Podem me chamar De papudinho Quem quiser Mas só interessa Mesmo o que você disser Eu tenho mil razões Pra beber assim O coração Me trouxe Mas roubaram ela de mim Podem me chamar De papudinho Quem quiser Mas só interessa Mesmo o que você disser Eu tenho mil razões Pra beber assim Pra beber assim O coração Me trouxe Mas roubaram ela de mim Em Marabá Tchalalala 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 Louco de saudade, saudade de meu bem Eu venho apressado, não paro na estrada para ninguém Quando chego em casa, cheio de amor Alguém logo fala, tua mulher te abandonou O meu coração quase quer parar Vou encher a cara para não chorar O meu coração quase quer parar Vou encher a cara para não chorar Eu bebo, eu bebo e não vou parar Eu bebo de bar em bar Eu bebo, eu bebo e não vou parar Eu bebo de bar em bar Louco de saudade Saudade de meu bem Eu venho apressado, não paro na estrada para ninguém Quando chego em casa, cheio de amor Alguém logo fala, tua mulher te abandonou O meu coração quase quer parar Vou encher a cara para não chorar Eu bebo, eu bebo, eu bebo e não vou parar Eu bebo, eu bebo e não vou parar Eu bebo, eu bebo e não vou parar Eu bebo e não vou parar Eu bebo e não vou parar Andam me chamando já de pacotinho A barra é pesada mas é pra valer Se eu bebo é porque tenho dinheiro Isso não é da conta de ninguém Se eu sou pabudinho mas tenho direito Razão é de sobra eu posso beber Garçom por favor traz mais uma cerveja Se acaso acabar pode me atrazer Se eu bebo meu amor é porque tudo acabou Não esqueça que eu te amei Que eu te quis que eu te dei Meu amor Se eu sou pabudinho mas tenho direito Razão é de sobra eu posso beber Garçom por favor traz mais uma cerveja Se acaso acabar pode pinga trazer Se eu bebo meu amor é porque tudo acabou Não esqueça que eu te amei Que eu te quis que eu te dei Meu amor Te amei 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 Tudo começou, quando pulei na piscina Minha intenção era chamar a atenção daquela menina Eu não sabia nadar, neste mar de encanto Ela nem me notou, o salva-vida chegou e fez boca a boca Tira esse marmanjo de cima de mim, pois a outra história não termina assim Sendo assim eu prefiro morrer afogado, já que deu tudo errado Tudo começou, quando pulei na piscina Minha intenção era chamar a atenção daquela menina Eu não sabia nadar, neste mar de encanto Ela nem me notou, o salva-vida chegou e fez boca a boca Tira esse marmanjo de cima de mim, pois a outra história não termina assim Sendo assim eu prefiro morrer afogado, já que deu tudo errado Eu não sabia nadar, neste mar de encanto Ela nem me notou, o salva-vida chegou e fez boca a boca Tira esse marmanjo de cima de mim, pois a outra história não termina assim Sendo assim eu prefiro morrer afogado, já que deu tudo errado Tira esse marmanjo de cima de mim, pois a outra história não termina assim Sendo assim eu prefiro morrer afogado, já que deu tudo errado Tira esse marmanjo de cima de mim, pois a outra história não termina assim Sendo assim eu prefiro morrer afogado, já que deu tudo errado Pobre do homem que se apaixona por você, meu ex-amor Pobre do homem que se amarrar em você, vai sofrer Você já não tem coração, perdeu a cabeça, perdeu a razão Você não respeita ninguém, mulher vagabunda não vale o que tem Pobre do homem que se apaixona por você, meu ex-amor Mas tenha cuidado que um dia isso pode mudar, você vai ver Vai ver que eu tenho razão, não se brinca com o coração Um dia vai se apaixonar, e eu posso até apostar que você vai pagar Pobre do homem que se apaixona por você, meu ex-amor Pobre do homem que se amarrar em você, vai sofrer Você já não tem coração, perdeu a cabeça, perdeu a razão Você não respeita ninguém, mulher vagabunda não vale o que tem Pobre do homem que se apaixona por você, meu ex-amor Mas tenha cuidado que um dia isso pode mudar, você vai ver Vai ver que eu tenho razão, não se brinca com o coração Um dia vai se apaixonar, e eu posso até apostar que você vai pagar E você vai pagar E você vai pagar O que você vai pagar O que você vai pagar Falando sério, eu nunca te amei Só queria transar e sair Eu não sabia no que ia dar E você, você se apaixonar Pega no pé, não imaginei Eu transei por transar e daí Naquela hora eu te fiz feliz Você me quis, mas tudo acabou Não me venha cobrar Coisas que eu não te devo Eu também entreguei Não me jogue na cara Que eu te enganei Se o prazer que eu te dei Tocou teu coração Pega no pé, não imaginei Eu transei por transar e daí Naquela hora eu te fiz feliz Você me quis, mas tudo acabou Não me venha cobrar Coisas que eu não te devo Eu também entreguei Não me jogue na cara Que eu te enganei Se o prazer que eu te dei Tocou teu coração Não me jogue na cara Que eu te enganei Se o prazer que eu te dei Tocou teu coração Se o prazer que eu te dei Tocou teu coração Tocou teu coração